Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como colocar imagem no perfil do usuário de maneira bem fácil. Esse é o melhor plugin que eu já achei, já testei vários, então esse que eu vou ensinar para vocês é o melhor que eu encontrei e é de graça, tá? Então, antes de começar o vídeo, eu peço para vocês se inscreverem no canal e curtirem também, pois ajuda bastante o crescimento do canal, tá? Então, bora lá! O plugin que a gente vai usar é esse aqui, ó, User Profile Picture. Então, é um plugin bem bacaninha, você vai aqui na busca do WordPress mesmo, clica ali, vai aparecer essa mocinha aqui, ó. Você vai clicar aqui em instalar, né? E como eu já tenho instalado, vou clicar só em ativar, ele já vai aparecer aqui. Esse plugin é bem bacana, porque a maioria dos plugins que tem para você colocar o usuário, ele pega... Você tem que fazer um cadastro no WordPress, tem que fazer um cadastro no gravatar, então não é tão bacana assim que você não pode colher exatamente a imagem que você quer. Você tem que ir lá no gravatar, trocar a imagem, às vezes para o usuário, é bem difícil isso. Com esse plugin aqui, você consegue trocar a imagem do jeito que você quiser. Ó, já instalei o plugin aqui, eu vou vir aqui, não precisa clicar em settings nada, só vem aqui, ó, em usuários. Vou clicar aqui em adicionar, em todos os usuários, né? Só tem um instalado, vou clicar em editar. Ele já vai aparecer aqui, ó, essa opção aqui, ó, tá vendo? É bem prático, já aparece aqui, ó, clico aqui em editar, vai aparecer aqui a minha parte de imagens, né, o meu banco de imagens. Eu clico na imagem, clico em inserir a imagem aqui e pronto, já tá aqui a imagem. Não preciso fazer um monte de coisa, não preciso instalar o gravatar nem nada. Então, é bem prático mesmo. Já aparece a imagem aqui no perfil, tá vendo? Se você quiser, você pode entrar aqui no grupo do Telegram, que a gente tem aqui no canal. Fica bem fácil a imagem aqui, se você não precisa instalar o gravatar nem nada. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal também pra receber mais vídeos. Semana que vem tem mais vídeo, pessoal. Eu vou começar uma série ensinando vocês como construir um site. E é isso. Até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau.